O Dilson, aposentado. Eu gostaria de saber dos órgãos competentes, o Ministério Público ou a Prefeitura, sobre esses patrimônios históricos aí que estão abandonados e que se tornam refúgio de vândalos, até usuários de drogas e de mendigos. Qual seria a responsabilidade do Ministério Público juntamente com a Prefeitura? A responsabilidade, se for um imóvel particular, é do proprietário. O colega da área de cidadania tem atuado mais nessa área do que o meio ambiente. Mas tem várias ações, inclusive, que tem saído nos jornais, aqui no centro de Florianópolis, e a Prefeitura tem o dever de fiscalizar essas situações. Então, o que está sendo feito é o encaminhamento adequado dessas pessoas para que elas tenham um atendimento que o Poder Público tem responsabilidade de prestar para que elas não se instalem nesses lugares, para que elas se submetam a tratamento, se é o caso de vício em drogas, e também a cobrança sobre o particular para que promova a vedação do acesso a esses imóveis da sua propriedade, e se tiver valor histórico e cultural, de que ele promova o restauro com os incentivos que o Poder Público pode dar, dependendo de cada caso. Ah, como ser responsabilizado pelo abandono do imóvel? Sim, sim. Os proprietários estão sendo chamados à responsabilidade por abandonarem os imóveis. O abandono, inclusive, do bem reconhecido, já com o de valor cultural, por tombamento ou outro meio, ele também se incorpora naqueles crimes que eu mencionei na pergunta anterior. É porque há um senso comum, uma ideia assim, de que às vezes o proprietário não se conforma com o tombamento e larga ele de mão para ver se ele se deteriora com o tempo. Isso é um crime. Infelizmente, isso acontece em algumas situações e pode configurar um daqueles crimes que eu mencionei antes.